Comigo Estás Aonde quer que eu vá Pelo caminho certo Tu me guiarás Nas colinas, nos vales Nos campos e nos mares Não temerei, não Comigo Estás Sei que a noite O escuro virá A sombra do medo Tentará me parar As ondas do mar Tentarão me afogar Mas Tua mão Vai me segurar És o Deus de poder Deus de bondade Deus de glória E majestade Comigo Estás Aonde quer que eu vá Pelo caminho certo Tu me guiarás Nas colinas, nos vales Nos campos e nos mares Não temerei, não Comigo Estás Comigo Estás Sei que a noite O escuro virá A sombra do medo Tentará me guarda Tentará me parar As ondas do mar Tentarão me afogar Mas Tua mão Vai me segurar Tentará me guarda És o Deus de poder Deus de bondade Deus de glória E majestade És o Deus de poder Deus de bondade Deus de glória E majestade E majestade E majestade E majestade Amém.